Neste feriado de carnaval, a PRF reforça a fiscalização de trânsito e também o policiamento, o combate à criminalidade, mas conta principalmente com a atitude do condutor para reduzir o número de acidentes, o número de feridos e de mortos nas rodovias federais. O comportamento do condutor é essencial, é agir de forma a ir para o carnaval, para a festa, para o passeio e voltar sem se machucar e sem machucar ninguém. E para isso basta seguir as normas de trânsito, é respeitar o limite de velocidade, respeitar os limites do corpo, descansar se for preciso antes de pegar a estrada, é fazer outra passagem somente onde é permitido e onde há condições para isso, é usar corretamente o cinto de segurança, a cadeirinha, o capacete e jamais dirigir depois de ingerir bebida alcoólica. E antes da viagem também é importante fazer aquela revisão no veículo, verificar se o pneu está em boas condições, se ele está calibrado, verificar o nível de óleo, verificar o líquido do radiador, verificar também a água para limpar o para-brisa, se os limpadores de para-brisa estão em condições e se o carro está com todos os equipamentos e se os equipamentos estão funcionando, como o estepe, a chave de roda, o triângulo, porque ele pode precisar no momento de emergência. E também numa emergência pode ligar para 191 o telefone da PRF.